Eu pensei em lhe entregar Descobri que no passado Você esteve do meu lado E roubou a minha paz Isso me serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Agora! Você é doida demais Você é doida demais Doidona, doidona Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensou lhe dar o nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Todo dia me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doidona, doidona Você é doida demais Doida, muito doida Vamos lá, gente! Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doidona, toda doida Você é doida demais Mas é gostosa Você é doida demais 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 Obrigado.